Item de número 6, processo número 48500-00-0944-2012-14 e 48500-00-3311-2012-68. Também abertura de audiência pública, referente à terceira revisão tarifária periódica da SSU distribuída ao H8 de Energia, a vigor a partir de 19 de abril deste ano, bem como estabelecimento de limites e indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2014 a 2018. O relator é o diretor André Pepitão da Nóbrega, mas o voto será lido pelo diretor Edivaldo. O André deixou o seu voto comigo, ele redige de uma maneira um pouco diferente da minha na sequência, mas vou tentar explicar o voto dele. Estou no item 4 do relatório, a SRE instruiu o processo pela nota técnica 31, dia 29 de janeiro, enquanto a SRD para o caso do DEC-FEC, a nota técnica 5, estou no item 7, de 21 de janeiro de 2013. No caso da AES-SU, estou agora no item 8, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor, no caso desse processo de revisão tarifária, seria de 2,90% para um reposicionamento tarifário de 1,08%. Ao contrário do caso da COELBA, que a receita verificada era maior do que a requerida, no caso aqui agora é o contrário, daí o reposicionamento ser positivo, ainda que só um pouquinho positivo. A retirada e inclusão de financeiros é que faz com que o efeito médio para o consumidor seja maior do que o reposicionamento proposto pela SRE, com base na metodologia e nos dados encaminhados pela empresa. E aí tem o efeito médio para o grupo A e o grupo B, primeiro caso 2,36%, segundo 3,37%. No item 13 tem o quadro tradicional, que contempla os números com o impacto no IRT da empresa. No caso da parcela A, crescimento de 4,12%, quase todo explicado, ou mais do que explicado, pelos 6,12% do encargo setorial, um valor bem maior do que o caso da COELBA. Quase todos os outros itens da parcela A foram negativos, inclusive a compra de energia, muito provavelmente explicado, está lá o menos 2,67%, talvez seja o mesmo caso das cotas para a S e SU, muito provavelmente. Parcela B, teve uma redução, a meu vez comparado com outros casos, também pequena, nós já tivemos o caso aqui de mais de 9% de redução da parcela B, mas aqui no caso os custos operacionais também caem, todos os números negativos, só que pouco negativo. Aqui tem uma, no item 34, tem a explicação lá para compra de energia, com redução da energia requerida, houve corte no CCR de energia nova, cujo preço médio, talvez a explicação não seja bem essa, e mais a que o Romeu deu para o caso das cotas, é isso, Davi? Não sabe? Aqui a S, é isso mesmo? Não precisa, você não está com tudo isso na cabeça, fizeram muita coisa, talvez a explicação do André aqui esteja correta, teve, de fato, a melhora no mix de compra, fez com que ele caísse para 124,63 reais por megawatt-hora, um valor bastante razoável. Achei que vocês estavam com os efeitos das cotas todas na cabeça aí. A perda não técnica da empresa, apesar de inúmeros razoavelmente bem comportados, a perda real, ainda maior do que a perda proposta pela empresa, mas pelo que eu percebi aqui no voto do André, não teve grandes questionamentos quanto a esse tema. Os financeiros, é o primeiro caso que eu vejo desse, dessa semana, que a CVA em processamento é bastante negativa. Aqui não tem a explicação, mas eu também não sei, mas, quando é negativo, significa que é em benefício dos consumidores. Se não tiver erro, a gente também não precisa explicar muito. Fator X, no caso, é 1,10%, como o componente T é igual a zero, então ele é todo explicado pelo componente PD. O DEC e FEC, a empresa apresentou uma série de questionamentos quanto à composição dos conjuntos, e eu percebi aqui que a SRD acatou boa parte dos questionamentos, portanto, a proposta de limites, aqui estabelecida para o caso da ESSU, já contempla o que a SRD acatou dos diversos plates apresentados pela empresa, e isso está no item 77. Chama atenção para o decréscimo no período, que é uma média geométrica, das 5,37%, no DEC, e 7,15% no FEG. Valores bastante representativos. Passo direto para o dispositivo. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo aéreo-estado, o André vota pela instalação de audiência pública no período de 5 de fevereiro a 8 de março de 2013, com reunião presencial na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e 6 de março de 2013, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da visão tarifária da ESSU, relativo ao terceiro ciclo de revisão tarifária, definição do limite de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora, de 2014 a 2018. É o voto do doutor André. Ok, em discussão? Não sei se tem um ponto aí. Acho que o negócio da energia, aquilo lá mesmo, no gráfico dele, ele mostrava a redução. CCAR de energia nova, E de energia velha mesmo, que acho que a função da energia. Eu acho que é a mesma coisa. Isso aqui vai ser dureza. Ainda vai pegar a cidade ainda, com bastante luto ainda, na audiência pública. Eles até na cidade de Santa Maria, que vai ser a audiência pública. Como depois a tragédia lá na cidade. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor decidiu a prestação de audiência pública em 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, com reunião presencial na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 6 de março de 2013, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da visão terifária da SUB Distribuidora Gaúcha de Energia, relativo ao terceiro ciclo das revisões terifárias e definição dos limites DEC-FECT das unidades consumidoras da distribuidora de 2014 a 2018. Achei. Vamos. Achei.